Falamos aqui de Ariquemes, no interior, um dos municípios aqui de Rondônia, que está a todo vapor nos preparativos para a Expoare 2015. Ao meu lado, o prefeito de Ariquemes, Lourival, como estão os preparativos aqui no município para o grande evento agropecuário que é a Expoare? Os preparativos estão a todo vapor. Na verdade, quando encerra o Expoare, quando encerrou o Expoare 2014, nós já começamos, juntamente com a diretoria da APA, os preparativos para 2015. Então, é uma festa muito grande que precisa de vários meses para preparar, contratar artistas. Então, nós somos aqui a maior festa, exposição e rodeio, uma festa, uma exposição festiva do interior do estado de Rondônia. Então, dizer, talvez da região norte. Esperamos aqui, esse ano, receber aproximadamente 400 mil pessoas durante o evento. Então, nós te convidamos a toda a população de Rondônia, do Amazonas, do Acre, de Rondônia, para vir conhecer Ariquemes e desfrutar dessa linda festa que é preparada para todos nós. Agora, prefeito, com certeza a feira é importante, além do lazer, da diversão. Pessoas vêm de outros estados para realmente conhecer essa feira, mas também é importante economicamente, né? O volume de negócios durante os dias dessa feira é impressionante. É, o volume de negócio, haja visto que você encontra de tudo praticamente dentro da feira. Você encontra, para a produção rural, você encontra de ordemadeira mecânica aos mais modernos implementos, como os tratores, coletadeiras, implementos agrícolas para a produção. Porque a produção de grãos agora também chegou em Ariquemes e chegou de vez. Então, o movimento econômico é muito grande. E agora nós temos aí todos os bancos oficiais participando da feira. Antes nós tínhamos o Banco do Brasil, o BASA e a cooperativa de crédito. E esse ano nós temos também a presença da Caixa Econômica Federal, que vai estar presente, colocando os recursos disponíveis para toda a linha de produção que você possa imaginar. Então, o valor também festivo, como você falou, a diversão, o entretenimento é importante. Mas os negócios realmente acontecem aqui em Ariquemes, com até campos experimentais na região que são formados. Então, esse é um movimento muito grande, que também contribui para a geração de emprego na região. Então, a cidade se movimenta toda, as lojas se preparam, todas as empresas se preparam para esse grande evento aqui em Ariquemes. Resumindo, cidade pronta para receber os turistas? Claro, nós da Prefeitura estamos preparando a cidade, vai melhorar ainda mais. Mas nós vamos preparar realmente toda a infraestrutura da cidade. A rede hoteleira está preparada para receber também os visitantes, os restaurantes, todo mundo preparado para receber os visitantes. Então, eu vou convidar você que está assistindo nesse momento, que venha conhecer Ariquemes no final de julho. Na última semana de julho, no início de agosto, venha conhecer essa exposição, que ela está sempre preparada para você. Obrigada, prefeito. Então, estão todos convidados.